Olá a todos, bem vindos aqui a mais um vídeo. Desta vez estou aqui para mostrar Bollywood Today. E o que é o Bollywood Today? Perguntam vocês. É um livro, um livro sobre cinema indiano, sobre o que é mais atual cinema indiano em Bollywood. E vamos ver aqui que a capa interior é igual. Vamos ver o que é que está aqui por dentro. E eu vou tentar explicar algumas coisas. Para quem não conhece cinema indiano, é chamado Bollywood. Mas também há o Kollywood, cinema do sul da Índia. Em breve farei um vídeo melhor a explicar essas coisas. Para já, vamos ver aqui este livro. Ora, este, por exemplo, é para Yanka Chopra. Uma atriz indiana. Isto é uma espécie de making of do cinema indiano. Por exemplo, este aqui, Murder, o filme indiano de 2004. Teve grande sucesso. E esta é Malik Xerabat. Bem conhecida na Índia. E um pouco de todo mundo também. Este é Salman Khan. Aqui os primórdios. Isto é que conta um bocado da história do cinema indiano. Aqui, até diz aqui. Bem, este livro é em inglês. O primeiro filme indiano foi em 1913. Chamava-se Raja Alexandra. Que está aqui. Era preto e branco. E foi a partir de 1935. Que o cinema indiano começou a aumentar rapidamente. Aqui nos anos 50 já era a cores. Alguns. Aqui já os anos 70, 80, 90. E aqui mostra um bocado das principais estrelas da atualidade. Aqui, Amitak Bachchan. Este, Shah Rukh Khan, é considerado... Chamam-lhe o Rei de Bollywood. Uma espécie de Tom Cruise do cinema indiano. Mais ou menos é isso que lhe chama. Shah Rukh Khan. Conhecido pelo Rei de Bollywood. The King of Bollywood. Tem muitos filmes. Muitos filmes bons. Este, por exemplo, é um filme histórico. Azok. Grande filme. Este Don. Tem grandes filmes. Este ator não é por acaso que é chamado Rei de Bollywood. Este. Este é Amir Khan. Também é outro nome bem conhecido. Este, Salman Khan. Na atualidade é um... Tem feito grandes filmes de ação. Começou por ser... Não era... Aqui há uns anos não era bem... Um ator de topo, mas tem vindo... Mas agora está mesmo lá no topo. É mesmo um dos principais autores indianos nesta altura. Por isso é que consta aqui do livro. E esta aqui... Aishwarya Hai. Esta é a chamada Rainha de Bollywood. Há bocado vimos o Rei. Esta é a Rainha. Conhecida por isso. Por exemplo aqui. Por exemplo aqui. Por exemplo aqui. Ao lado de... Atores... Internacionais. Como por exemplo aqui o Mabke Hayan. Americana. Aishwarya Hai. Rainha de Bollywood. Esta Cajol. Chama-se Cajol. Também é muito conhecida. Muitos filmes também tem. Este Sanjay Dutt, já é um veterano nos filmes, embora não seja bem de topo. Este Saifalika, também não é exatamente de topo, mas bem conhecido também. Este é Rani, ou Kerji, também muito conhecida. E este, Ytrik Rochan, este ator tem vindo a subir e está agora também no topo dos atores mais famosos, indianos. Aqui, por exemplo, um filme Krish, super-herói indiano, grande filme. Aqui, Abishet Acham, também muito conhecido, que é o marido desta rapariga aqui que vimos aí atrás, a Rainha de Hollywood. Aqui fala um pouco do cinema do sul da Índia. Bollywood é mais ao norte e há também mais ao sul que é o Tollywood, Colewood, várias zonas da Índia que têm filmes, que fazem filmes. O cinema do sul da Índia também é muito forte. Aqui os produtores, por exemplo, Adita Chopra e Ash Chopra, que fizeram este filme, os produtores deste filme. Dume, um grande filme de ação, o filme de maior sucesso de 2004. Filme Dume. Este aqui fala de Cabula Express, outro filme. Aqui várias escenas de vários filmes. Aqui um produtor dos filmes do sul da Índia, não é errado. Muitas fotografias aqui. Aqui um produtor lá que faz filmes mais tons negros, mais dramáticos, digamos assim. Aqui outro. Aqui está uma imagem da tal Rainha de Bollywood que vimos há pouco. E grandes filmes que se não me adianta aí. Vi um clipe espetaculares, quem não viu, nunca aconselho a ver. Tenho andado a dar na RTP1 Televisão Portuguesa Televisão Pública Portuguesa Primeiro Canal Tenho andado a dar ao sábado à noite Filmes indianos Embora não sejam Aquelas grandes produções São filmes mais de segunda linha Mas vale bem a pena ver Alguns são bem engraçados Tem aqui, por exemplo Top 5 dos filmes mais Mais famosos Da nova vaga de Bollywood Por exemplo Aqui na ação Em primeiro lugar está Doom 2004 Que é um dos principais filmes Foi o filme mais famoso Que rendeu mais dinheiro em 2004 Na Índia Foi Doom Já teve duas continuações Qual deles o melhor Aqui por exemplo No romance Destaco este Cush Cush Otay Para mim um dos melhores de sempre De cinema indianos Sem dúvida Em breve vou falar Nesse filme também Aqui Já fiz aí um review Dos Blue Rays E DVDs Dos filmes Doom Vejam aí no meu canal Encontram aí Certamente E aí está E aí está Este livro Da atualidade do cinema indiano Espero que tenham gostado E até já Obrigado E aí E aí